Brasileira Branca é a última volta para a Nassau Fittipaldi. A Nassau vai para o pódio em primeiro lugar. E a Bandeirante está acreditando com todas as dificuldades. Roby Reihau passou a 12h87. Não é demagogia, não é a verdade. Porque não é fácil cobrir hoje a Fórmula 1 com a situação do jeito que está. Mas estamos aí. Isso aí é a recompensa. Vem o Brasil, vem o Brasil nos Estados Unidos. Ele, Emerson, bicampeão do mundo em Fórmula 1. Vai vencer, vai para o pódio. E hoje em primeiro lugar, Nassau Fittipaldi em terceiro. Bem-vindo, Emerson, faltando quatro curvas. Quatro curvas para ganhar definitivamente esse grande prêmio de Clíber. Duas, vem Brasil, vem Emerson. Cada resta de chegada. Atenção que vem Bandeirante para o Brasil. Vem Bandeirante para ele, Emerson. Vai melhor. Está chegando. Vamos lá. 100 metros. 80 metros. 50 metros. Bandeira, Brasil. Brasil. Brasil, Brasil. Com Aronso, bicampeão do mundo. Guarda em real, segundo, 11.63. Mara, Brasil. Mara, Brasil. A. Obrigado.